Driblar a crise não está fácil. Quem não tem dinheiro precisa usar a criatividade. Foi o que fez o dono desta pizzaria de Anápolis. Ele criou uma pizza enorme que rende 50 pedaços. Uma ideia que ajudou a família a quitar algumas dívidas e a aumentar a estrutura da pizzaria. Antigamente que era bem pequeno, era o salão com quatro mesas e a calçada com seis mesas. Eram mais ou menos seis funcionários e agora a gente tem 30 funcionários no final de semana. Durante a semana são 12 para 15 e a nossa vida mudou totalmente. A casa vive cheia. Muitos clientes vêm pela curiosidade e acabam se surpreendendo com o sabor. Achei original, gostosa. De todas as que eu já comi, é a mais interessante, a mais saborosa. Agora, tão interessante quanto essa pizza gigante, é a forma como o dono aqui da pizzaria idealizou esse projeto. É o Luiz Eduardo que vai contar aqui para a gente. Luiz, você teve, foi um sonho. Como é que foi que você teve essa ideia de fazer uma pizza desse tamanho? Rapaz, eu fui embora aqui um dia à noite, que foi um dia bem movimentado, não sei se foi isso. Aquela correria, aquele forno tradicional que a gente tinha. E aí eu fui embora e fui descansar e eu tive um sonho, rapaz. Eu não sei se era um sonho, se era um pesadelo. Rapaz, disse que estava caindo uma pista enorme em cima de mim. E aí, rapaz, essa pista estava caindo e eu queria correr, não tinha lugar. De repente eu, pá, acordei. Com o meu alívio eu acordei. Aí você já... Eu não me enxei com ideia. Falei assim, rapaz, é a pista gigantona. E aí já fui providenciar tudo, a tela, aí já fui correr atrás das bandejas. E aí, assim, o mais complicado mesmo, o mais difícil foi o forno. Mas encontrei um grupo em São Paulo, produz esse forno de esteira contínua. E é onde que encaixou direitinho, preparou o forno direitinho para a minha pizza. Ela assa igual as pequenas, assa igualzinho, perfeita. Mostra esse forno aí para a gente. Vamos lá, ué. Vamos lá. Eu quero ver que forno é esse que cabe uma pizza desse tamanho, viu? Quer dizer então que é esse forno aqui, esse aqui que é o forno de 30 mil. Esse aqui é um forno que hoje está em torno de 30 mil, 27 a 30 mil. Agora a pizza grande é essa aqui? A gigante? Essa aqui é... Não, essa aqui é a grande. A gigante está ali. Vou pegar a bandeja aqui para vocês ver. Nossa, rapaz, agora eu fiquei com medo, viu? Porque eu tinha... O meu produtor falou assim, você consegue comer uma pizza grande? Eu falei que conseguia. E apostei com ele, mas estou vendo que eu vou perder essa aposta aí. Essa pizza aqui serve de 15 a 20 pessoas. É o que eu ia te perguntar, 20 pessoas come tranquilo? 20 pessoas. 15 pessoas comem e levam uns três pedacinhos para casa. Agora eu queria ver uma dessa aí pronta, tem jeito? Mas faz agora. E haja ingredientes para compor uma pizza desse tamanho. Quem trabalha na preparação da pizza gigante, costuma gostar mais do que na montagem das demais, de tamanho tradicional. Geralmente o pessoal aqui acha melhor fazer uma super gigante do que uma grande. que é, no caso da grande, ela é mais complicada, porque ela é pequena, agora a gigante é mais fácil de lidar com ela. Depois de montada, ela fica apenas três minutos no forno e sai prontinha do outro lado da esteira. A embalagem é feita sob medida e o transporte precisa ser especial. Um carro com carroceria adaptada garante a entrega. Esse químico encomendou uma pizza gigante para o último aniversário dos filhos. Foi um sucesso. E olha que o Luiz levou a minha aposta a sério. Fez uma pizza gigante especialmente para a nossa equipe. Ah, agora eu quero ver se além de grande essa pizza é boa também, porque comer sozinho eu já vi que eu não vou conseguir não. Não tem jeito, né? Agora, me fala uma coisa, são 50 pedaços, né? O pessoal, como é que é? Ele pode variar o sabor, pode pedir mais de um? Até quatro sabores, até quatro sabores. Essa pizza, ela vai quatro quilos de mussarela. Se ela for só de calabresa hoje, ia dois quilos e meio de calabresa. Agora, quanto é que sai uma pizza dessa aqui? Hoje, essa pizza está R$ 170,00 para entregar. R$ 170? R$ 170,00 para entregar. Eu acho que vale a pena, né? Porque se você for comprar a quantidade de pizza para dar uma pizza grande, você paga bem mais do que isso. Com certeza. Ela é... O carro-chefe nosso aqui é uma das pizzas que sai bastante. Foi onde veio um... Sabe? O movimento nosso cresceu demais por causa dessa pizza gigantona. O pessoal vem, comemora o aniversário, formatura. Até a festa de casamento já teve aqui. Agora vocês vão me dar licença, mas eu vou experimentar essa calabresa aí, viu?